Venha buscar o seu Azeira aqui na Hyundai Islavel. Quer ter bons motivos para comprar um? Preste muita atenção. Vamos lá, gente. Isso aqui é o Azeira 3.0, motor 6 cilindros, um motor especial, espetacular, anda muito bem. Você já está vendo aqui, está vendo vindo com rodas de liga leve, aro 18, freios abertos, disco nas quatro rodas, teto solar panorâmico, que você vai ter aqui. Simplesmente com um toque você abre todo o carro, todo o teto. Tá? Muito conforto. Você vai adorar esse teto. Ele já vem aqui com airbags laterais, airbags frontais, programações elétricas que você pode colocar aqui. Olha como eu vou ligá-lo, só com um simples toque. E o bacana é que eu posso programar ele para o meu tamanho, para a minha estatura. Eu sou a motorista número um. Preste atenção. Eu vou clicar, ele tem memória. Ele vai se encaixar perfeitamente ao meu biotipo. Também tem memória do motorista 2, que vai ficar diferente, vai ficar para o seu marido. O que eu encontro aqui no volante também? É o volante aquecido, piloto automático, controle de som no volante, seis marchas, aqui ó, aquecimento no banco, som para seis CDs. Seis discos, MP3, entrada para pendrive, USB, iPod, espaço muito excelente internamente. O porta-mala para você, família, tranquilamente, para você satisfazer suas necessidades. Viu? É só vir e fazer um test drive aqui na Rio 10 Lavel, que fica na... Rua 2300, na Avenida das Torres. Telefone? 3556-2300. Hyundai é com a Islavel, venha buscar a sua lazeira. Venha.